Oi, meu nome é Eli, estou aqui na Campos Partes, aqui nos eventos. Gostei muito dos estantes da robótica, lá nos robôs, a variedade aqui do evento. O estante, como mais gostei, ficou da CCL em Mágica, ficou muito legal. Foi parte da robótica e foi bastante demais também, né? Foi parte da internet, foi muito super legal. E a gente estava convidado aí pessoal, vou participar mais, vim mais, para continuar vendo esse evento bem aí. Ficou muito legal isso aí para nós.